Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Vanessa Castro, de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, estudaremos as particularidades do Descritor 5, da matriz de referência do Expa S. Vem comigo! D5, identificar o tema ou assunto de um texto. Mas o que é um texto? A palavra texto provém do latim, textum, que significa tecido, entrelaçamento. Podemos dizer que o texto é um tecido composto de palavras e frases. Os fios são as ideias, as informações, os fatos, as reflexões, que, quando entrelaçadas, se relacionam entre si, resultando no sentido global do texto, no tema ou assunto apresentado ao leitor. Um texto não é um amontoado de palavras ou frases soltas. Um texto é uma unidade de sentido, uma construção organizada com o objetivo de comunicar ou informar determinado assunto ou tema. O texto tem como ponto de partida o tema e se mantém coerente a ele durante todo o seu percurso enunciativo. Ou seja, os argumentos, as informações, as reflexões, os fatos, as ações presentes no corpo do texto se relacionam fielmente com o tema ou o assunto. Identificar o tema ou o assunto de um texto é o mesmo que identificar o elemento que justifica a sua escrita. É importante avaliar todo o conteúdo observado, todos os elementos presentes no corpo do texto para conseguir identificar o tema central. O título é uma pista importante para a identificação do tema central. Quando você se deparar com uma questão que pede o tema central do texto, você deverá considerar o título e todas as informações presentes no texto para chegar à resposta correta e identificar o tema gerador da escrita. Vamos ver isso na prática? Vem comigo! A velha e o médico Uma velha que já não enxergava chamou o médico e lhe disse Cure-me da minha cegueira e eu lhe pagarei bem, mas se não me curar, nada pagarei. Concorda? O médico aceitou. Cada semana ele vinha à casa dela e lhe aplicava nos olhos um remédio sem valor. Mas, a cada visita, ele carregava consigo alguma coisa dos móveis da velha. Acabou levando tudo o que ela possuía. Depois disso, o médico deu-lhe um remédio que a curou. A velha enxergava outra vez, a ponto de ver que sua casa estava vazia e que não poderia pagar o médico. E este, para cobrar, levou-a aos tribunais. Diante do juiz, a velha falou Este homem fala a verdade. Concordei que lhe pagaria se recuperasse a visão. Ele concordou que não precisaria pagar-lhe se eu permanecesse cega. Agora ele diz que estou curada. Eu digo que continuo cega, porque quando perdi a visão, Minha casa estava cheia de objetos que agora não posso ver. O juiz deu ganho de causa à velha. Moral da história Quem está pronto a ganhar o que não merece, deve estar pronto a perder. O tema central desse texto está na atitude do médico, Que usou de má fé, enganando a velha, roubando todos os seus pertences ao invés de curá-la logo. O médico foi desonesto. Portanto, a resposta correta está na letra B, desonestidade. Vamos acompanhar a canção O Homem Não Chora, do Frejá. Homem não chora nem por dor, nem por amor E antes que eu me esqueça Nunca me passou pela cabeça lhe pedir perdão E só porque eu estou aqui, ajoelhado no chão Com o coração na mão, não quer dizer Que tudo mudou, que o tempo parou, que você ganhou Meu rosto vermelho e molhado, é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que homem não chora Esse meu rosto vermelho e molhado, é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que homem não chora Não chora, não Homem não chora nem por ter, nem por perder Lágrimas são água Caem do meu queixo e secam sem tocar o chão E só porque você me viu cair em contradição Dormindo em sua mão, dormindo em sua mão Não vai fazer A chuva passar, o mundo ficar no mesmo lugar Meu rosto vermelho e molhado, é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que homem não chora Esse meu rosto vermelho e molhado, é só dos olhos pra fora Todo mundo sabe que homem não chora Questão É correto afirmar que nessa canção o eu lírico faz Letra A, uma queixa Letra B, uma advertência Letra C, um desabafo Letra D, um lamento O que você acha? O eu lírico é a voz que fala nessa canção E essa voz, ela está expressando O seu descontentamento com o fato Das pessoas rotularem o homem como um ser forte Que não pode chorar Então a resposta correta está na letra C Um desabafo Porque o homem pode sim chorar Todos nós temos sentimentos, não é verdade? Vamos ver a tirinha Quais são as chances do nosso time? Vocês querem uma opinião sincera? Não! Gente, observem Que nessa tirinha Os torcedores Eles querem saber o resultado dos jogos Mas eles não estão tão confiantes assim Que seu time vai vencer Então Questão A tira trata de Letra A Baixa confiança dos torcedores de um time Letra B Falta de sinceridade dos torcedores de uma equipe Letra C Relação entre os jogadores e o treinador do time Letra D Rivalidade existente em uma competição esportiva Então Se você captou Que os torcedores Não estão tão confiantes assim Sobre a vitória do time que torcem Você provavelmente Você provavelmente sinalizou a letra A Como resposta correta Baixa confiança dos torcedores de um time Observe o cartoon Temos como personagens o homem e o pássaro pensando a respeito da árvore que foi cortada Questão Nesse cartoon o autor usa a diferença de percepção do homem e do pássaro sobre a mesma cena para falar sobre Letra A Os benefícios de derrubar uma árvore Letra B Os prejuízos causados pelo desmatamento Letra C A falta do ninho que existia naquela árvore Letra D A intenção de plantar outra árvore no lugar da que foi derrubada Então Se você percebeu Que o cartoon Apresenta os prejuízos causados pelo desmatamento Tanto para o homem como para o pássaro Você provavelmente identificou a resposta correta que está na letra B Agora é a sua vez Resolva as questões propostas Bons estudos e até a próxima aula